Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a família Euphorbiacea. Então a família da mamona, da erva de Santa Luzia, a família da leiteira, do amendoim bravo. Então tem várias plantas aqui nessa família. E se você gosta desse tipo de vídeo de identificação, de falar sobre as principais características das plantas de cada família, já deixa aí o seu curtir, compartilha com os amigos e aproveita para se inscrever no canal, que isso me ajuda muito. Então se vocês, vamos começar aí vendo algumas características dessa família. Então aqui na foto vocês já começam vendo uma das representantes, que é a mamona. Mas vamos ver as principais características dessa família. Então as plantas dessa família, elas têm uma distribuição pantropical. Nós temos em torno de 300 gêneros e 6 mil espécies. E no Brasil nós temos 60 gêneros e 900 espécies, então representantes dessa família. E é uma das principais famílias pessoal da flora brasileira. Então ela é uma das mais complexas do ponto de vista taxonômico. Nós vamos encontrar aí várias representantes dentro dessa família. Nós aqui, antes de falar de plantas daninhas, nós temos que lembrar que nós temos aqui algumas culturas de interesse que são dessa família. Então nós temos seringueira, nós temos aí a mandioca e nós temos a mamona. Que a mamona aqui nós podemos, dependendo de onde ela estiver, ela pode ser uma planta daninha, mas nós temos que lembrar que nós também temos aí o cultivo da mamona, principalmente para óleo de ríssimo. Bom, as plantas dessa família, então nós vamos ver que tem representantes aí de ervas, de arbustos, árvores ou liana. Uma das principais características é que essas plantas apresentam geralmente látex. As vezes essas plantas são espinescentes, as folhas são alternas, no geral, tá? Dificilmente vão ser opostas ou verticiladas. As folhas são simples, tá? Mas pode haver folhas compostas, como no gênero, no gênero aveia. As folhas têm estípulos, a margem é inteira e frequentemente com nectários extra-florais no pecilo ou na face ali de baixo da folha. Nós vamos ver alguns exemplos. Bom, a inflorescência, até como vocês podem ver, ela vai ser simosa ou racemosa e às vezes ela é reduzida, tá, pessoal, formando ali uma estrutura semelhante a uma única flor, que aí a gente chama o quê? Nesse caso de ciátil, que é o caso da eufórbia. Então, das plantas do gênero eufórbia, como a gente vê aqui na foto ao lado, que é uma planta de leiteira, de amendoim bravo. Então, essa é uma foto característica ali da estrutura semelhante a uma única flor. E, no geral, nós temos flores não vistosas, tá, e também unissexuadas. Então, nós temos aí plantas monóicas ou ainda plantas dióicas. Bom, o fruto geralmente é uma cápsula com decência elástica e as sementes frequentemente ariladas ou com uma carúncula, como é o caso da mamona. Então, aqui, ó, a gente consegue ver exatamente essa carúncula, que está também desenhada aqui na foto abaixo, tá. Então, são algumas características das sementes e dos frutos aqui dessas plantas. Aqui, coloquei de novo para vocês, então, ciátil, estrutura semelhante aqui a uma única flor, como a gente pode ver aqui no leiteiro. E a inflorescência simosa ou racemosa, que eu tinha dito para vocês. Então, é mais ou menos isso que vocês vão encontrar no campo. Então, a inflorescência simosa, ela termina em uma flor. E aí, ela origina flores laterais abaixo dessa ramificação. Então, é uma característica dessa família. E, geralmente, as plantas apresentam látex. Então, se você cortar ali as folhas ou o caule dessas plantas, vocês vão ver o látex. Aqui, eu tenho algumas fotos para mostrar para vocês. Então, esse é o leiteiro, bem pequenininho, né, o amendoim bravo. As sementes do amendoim bravo também, que são grandes, tá, comparadas ali com outras plantas. Tem outros nomes aqui para o leiteiro também, né, café do diabo, flor dos poetas. Mas o nome científico é apenas um. Aqui, já temos o leiteiro maior, onde a gente consegue ver que é uma planta herbácea. A gente consegue ver as estruturas ali da parte da flor. A gente consegue ver as folhas também, com margem inteira. E aqui também, mais uma foto bem de pertinho, para a gente conseguir identificar o leiteiro aí no campo. Uma foto também de perto. Aqui dá para ver também o látex ao cortar essas folhas, que é uma característica das plantas. Outra representante que nós temos nessa família, até aqui cortei para vocês verem que também está saindo látex, é a erva de Santa Luzia. Então, tem essas flores aí, mais a folha também mais arrocheada. E nós também temos a erva andorinha, que também pode ser chamada de erva de Santa Luzia. Ela tem a folha ali um pouco mais grossinha, mais suculenta, assim, digamos, do que a erva de Santa Luzia anterior. Então, são duas espécies diferentes. Tanto que eu acabo chamando essa de erva andorinha e a outra de erva de Santa Luzia, para não confundir. E também nós conseguimos ver diferenças na inflorescência dessas duas espécies, para diferenciá-las no campo. Aqui coloquei um trabalho para vocês, mostrando, então, do Ferreira e outros autores em 2010, mostrando um pouquinho da biologia, tanto do leiteiro, quanto das duas ervas de Santa Luzia. Então, eles identificaram aqui nesse trabalho que as sementes dessas espécies germinavam aí em qualquer condição de luminosidade. Então, não fazia diferença ali se estava claro ou se estava escuro. Havia a germinação das sementes dessas plantas, dessas três espécies da família Euphorbiace. Aqui também mostrou que a presença de palha de cana-de-açúcar acabou inibindo um pouco da emergência das duas espécies ali, da erva de Santa Luzia e da erva andorinha, na densidade de 10,5 toneladas por hectare, respectivamente. Já as plantas de leiteiro, pessoal, elas se desenvolveram na presença de até 20 toneladas por hectare de palha. Então, mostrando ali que a palha não foi um impeditivo para a germinação do leiteiro. Então, na verdade, o leiteiro é uma planta ali que, como a gente viu, não importa ali a presença ou a ausência de luz para germinar. E, além disso, é uma semente grande, tem grandes quantidades de reservas na sua estrutura. Então, ela consegue ultrapassar essa barreira de palha. Bom, pessoal, agora eu deixei para vocês algumas características da mamona. Então, eu peguei algumas características, inclusive, de quem planta a mamona, para a gente conseguir identificar ela um pouquinho melhor e entender um pouquinho mais sobre essa planta. Então, a possível origem dela, do continente africano, é uma planta perene. Ela pode viver ali mais de 12 anos e atingir até 10 metros de altura. E hoje, admite-se que o gênero ricinos, ele seja ali politípico ou polimórfico. Ele tem em torno de 6 subespécies e até 25 variedades botânicas. Então, é por isso que a gente vê plantas aí até usadas como ornamentais, vemos árvores. Então, vejam, até 25 variedades. Então, tem uma grande diversidade ali entre os tipos, em relação ao tamanho, em relação à cor das folhas, do caule, em relação ao porte, ao hábito de crescimento, em relação até mesmo em conteúdo do óleo nessas sementes. Está variando aí de 0,1 até 1 grama por unidade. Aqui a gente consegue ver uma planta de mamona ainda pequena. Então, a gente consegue ver que ela tem um desenvolvimento heteroblástico. O que significa isso? Então, a forma juvenil, ela é diferente da forma adulta, principalmente em relação aos cotilédones, que a gente vê aqui, né? Os cotilédones aqui, deixa eu grifar em vermelho para vocês, o circular aqui, eles são bem diferentes, aqui os dois cotilédones, das folhas da mamona em si, né? E as demais folhas, elas são aqui, como a gente consegue ver, digitalobadas. Que essa folha é denominada assim, em botânicas, são denticuladas e tem o pecilo aqui, ó, bem longo, tá, pessoal? Então, a gente consegue ver um pecilo longo aqui nessas folhas. Chegam aí até 50 centímetros de comprimento. Bom, mais algumas características, é que ela tem um crescimento indeterminado, tá? Então, no sentido de emissão de inflorescência de várias ordens e várias idades fisiológicas. E nós vemos aqui que a haste principal, ela cresce aqui verticalmente, tô grifando aqui em vermelho, tá? Sem ramificação, até o surgimento da primeira inflorescência. Então, aqui a gente vê o surgimento da primeira inflorescência, tá? E aí, né, essa inflorescência, depois eu tenho fotos das flores, ela é um cacho, tá? Uma flores em cacho. E aí, sim, a gente tem uma ramificação a partir aqui do surgimento dessa primeira inflorescência. E a quantidade aí de cachos, de frutos, ela acaba variando muito, né, em relação à quantidade de nutrientes no solo, em relação à fertilidade do solo, em relação à chuva, temperatura, pragas e também doenças. Então, vejam aqui nessa foto, né, pessoal, que o nó, no primeiro racemo, ali aparece, ela é uma característica da maturidade da planta, tá? Aqui a gente vai vendo os nós, né? E a gente consegue ver que surgem ali ramos laterais que crescem a partir da axila aqui da última folha. Então, aqui, quando surge, né, o primeiro caixa, a primeira inflorescência. E nós temos ali, né, a semelhança da haste principal, tá? O segundo, o terceiro, o quarto ramo. Eles vão ter aí esse crescimento limitado, tá? Sempre em uma inflorescência. Então, eles acabam formando essa estrutura simpodial, que a gente chama. E não há um período definido aqui pra reprodução, tá, pessoal? Depende muito do ambiente. Então, a mamona, aí, se chover o ano inteiro, ela tem a capacidade aí de produzir esses cachos o ano inteirinho. Beleza? Bom, aqui eu trouxe a foto da flor pra vocês, inclusive, tá? Então, em regiões tropicais, ela chega a ter um ciclo aí de até 300 dias. E a primeira floração, ela já vem aí em torno de 50 a 60 dias, logo depois da germinação dessa planta, tá? E mesmo terminando a maturidade, né, a planta, ela continua crescendo. Então, não há ali uma determinação exata do período vegetativo e do período reprodutivo. E a reprodução vai depender ali da ordem de cada cacho nas plantas. Então, vejam que ela continua mesmo crescendo e não tem ali uma limitação. Aqui coloquei pra vocês, né, um pouquinho da organogênese da mamona, que ela tem ali em torno de 12 estádios de desenvolvimento, ali desde a germinação até nós tivermos uma planta, um cacho, né, a maturidade de cada cacho da mamona. E essa duração, como eu disse, de cada estádio, ela vai acabar dependendo da cultivar, do ambiente, da temperatura e da precipitação ao longo do ano. E aí no final do primeiro ano, se a gente tiver seca, né, com a seca, a planta ali entra em senescência, ela perde as folhas, ela entra num período de dormência, pessoal. Em relação às sementes, ela apresenta ali uma substância rica, né, uma chamada ricina, e que quando ingerida ali por crianças e adultos, numa quantidade elevada, pessoal pode levar até mesmo a morte. Então, tem toxicidade. E uma coisa importante pra gente saber em relação ao manejo, é que as sementes são fotoblásticas negativas. Então, elas não precisam ali da luz pra germinar. Elas conseguem germinar na ausência de luz. Aqui eu trouxe mais, agora, uma sequência de fotos pra vocês verem. O cacho, a planta pequena. Aqui também os dois cotiledones, o cacho da mamona. Então, que ele surge aqui, né, a ramificação dela. Aqui, ó, a gente consegue ver a ramificação desse caule, só depois que surge o primeiro cacho. Algumas fotos também das flores e dos frutos. E pra terminar aqui, das sementes também e dos frutos da mamona. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre as plantas daninhas dessa família. Então, um pouquinho do leiteiro. Vimos a erva de Santa Luzia, a erva andurinha, a mamona em especial. E aproveita pra curtir esse vídeo. E se quiser dar sugestões de novos vídeos, deixem aí nos comentários. Obrigado, pessoal, pela atenção e até a próxima aula.